Música Falar pra vocês que eu tô aqui com a equipe Boca de Confusacha A equipe do Stipino, Nayane mesmo não grita mais Vou fechar, Nayane resolve minha vida Nayane eu tô indo aí E quando ela não quer ela manda pra tu Manda um e-mail de fulana Bruna tá lá, eu digo Bruna não, Bruna da minha cidade Bruna não vai querer resolver não, porque Bruna é falsa comigo Mentira, resolve tudo, deixa Quando eu chego lá, resolve tudo E esse maravilhoso, casado ou solteiro? Casado ou solteiro? Casado? Ai, entendi Eu quero saber se esses dois tão brincando ou tão brigando Que esse urlo tiver brigando com o Benjamin Papai vai se retar Tá brincando ou tá brigando, filhos? Ei, papai É brincando ou tá brigando? Benjamin O que foi, Benjamin? Urli, pare, urli Urli Ô, urli Papai Tô brincando Tô aqui Recebendo umas perguntas no podcast aqui com o pessoal do Aeroclube aqui de Léo, gente Papai Maravilhoso Rangel Tô apaixonado por Rangel Mandaram pra mim aqui, ó Pra Juninho Spoliano Ó Danit da Chef Doces maravilhosos É aqui de Léo Aqui de Léo Vou deixar até o arroba Quando você fizer festas Olha, quando tiver minhas festas Eu quero que vocês faz lá pra casa esses doces, viu? Já vou pegar o contato Que era essa parceria comigo sempre Vou marcar o arroba aqui agora Cadê o arroba? Aqui, ó, gente Vou deixar esse arroba pra vocês Entrarem em contato E pedir, gente Esse doce tá E um cheiro Oh, delícia Pelo amor de Cristo Aí me mata Recebido aqui É do Papo de Avião aqui Do podcast Cadcast Cast deles aqui, amigo Obrigado, viu? Ele disse que bebe uma caneca dessa de café por dia Pelo amor de Deus E não fica Não, logo quando eu acordo Eu bebo mais que isso aí Logo quando eu acordo Eu tomo uma dessa Porque café é bom pro nervoso É meio dar sono Não, é pra acordar Eu tiro o sono Pra acordar, né? Eu fico meio devagar Aí tem que beber uma dessa Eu tomo logo uma dessa de manhã, né? Tem problema não, viu? Se tu demorar de acordar Eu te dou um beijo E tu acorda Eu não sou a Cinderela, meu amor Mas eu acordo príncipe Obrigado, meu amigo Gostei Faço coleção de caneca lá em casa E seguidores já gostam de ver aqui E amanhã já Amanhã já vou Eu gosto do café Paquelo, chequei Amanhã já vou tomar café Com essa daqui Hoje, noite, na escala Você vai ver as minhas histórias, viu? Amores, deixa eu falar pra vocês Hoje é meu bate-papo Nesse podcast maravilhoso Com o papo de avião aqui Com esse pessoal Da Aeroclube de Ilhé O sul da linha de Rio de Janeiro Só pra conversar comigo Ó a terra já também Que fica só na Na produção Já vai lá em casa depois Outra coisa Vai sair o vídeo No link Que eu vou colocar agora Nesse canal do YouTube Então corre lá pra se inscrever Pra você assistir Que eu falei várias coisas maravilhas Nesse podcast Que vocês nem sabem Da minha vida Da minha história Muita coisa que eu contei Cada podcast Eu falo uma coisa diferente a mais Pra vocês terem gosto De assistir Né, fofinhos Deixar esse link Se inscreve Vai lá Corre com força Babara Amores Terminei aqui Viu No bate-papo maravilhoso No Aeroclube Olha que massa Esse avião Da tá pausando Eu sou apaixonado Por avião Muita gente já passou Por aqui Viu Vem direto também Do Rio de Janeiro Pra fazer a entrevista E lá no Instagram Ele também Me dá uma dica Babado Né, amigo Um incentivo Babado de vida Pra vocês Só o Instagram Ele sem seguir Obrigado Meu comandante Estourado Ó Piloto de avião Comandante Tudo mais Esse quadrinho aqui Então vai ficar Pra professor Paulo E vai ficar vazio E esse aqui Juninho Espoliano Vai escolher a foto Minha Pra me botar E vai pôr aqui Não precisa ser Aqui no podcast Não Uma foto Você gosta muito Pra gente expor aqui Não, eu vou botar A foto Nossa, que tirou aqui Não existe Tem que botar Nossa, eu vou Botar e vou trazer Assim que eu vou Pegar voo aqui Pra algum lugar Eu já deixo a foto Vou levar pra pôr Tô aqui, gente Sabe o que? Agora Assistindo minha novela Eu fico impressionado Eu sou meu fã, sabia? Eu sou meu fã Eu fico muito Meu fã Quando eu vejo Os capítulos E Feliz Que vocês estão acompanhando Muita gente tá acompanhando Se inscrever no canal do YouTube A novela Rafaela Tá pegando fogo mesmo Começou, viu? Rafaela Se fez de bebê Perigosa Que tá acontecendo Várias coisas Agora aqui Várias coisas Eu quero que vocês Acompanham comigo E vou deixar o link No canal do YouTube Pra vocês se inscreverem Pra vocês assistirem Qual foi a vida dos outros Porque tá babado, viu? Hoje mesmo teve o capítulo Que Assaltou a casa De Dona Luciana Onde Rafaela Que armou todo o crime Crime na casa Onde a mãe dela trabalha Só que aí Vai ter surpresas, viu? Porque Cleitinho queria se juntar Com os amigos Pra passar a perna E Rafaela Mas se vocês Observaram o que aconteceu No capítulo Quem já assistiu Vai saber o que aconteceu Quem não assistiu Vai deixar o link Corre pra assistir Que o capítulo Tá imperdível E eu nem acredito Que é eu que fiz Um trabalho desse Não sozinho, né? Com a ajuda de todos Esses protagonistas Que aí estão Comigo, Gustavo, Bombom David, Cleitinho E todos Obrigado, gente Tá sucesso A novela tá realmente Dando o que falar Tô muito feliz E vendo vocês Acompanhando no YouTube No Facebook A todo vapor Bombom Tem uma pessoa ali Bota pra fora Da festa Ali, bota pra fora Pega, bota pra fora Bota pra fora Eu vou segurar Você do meu lado Eu vou dar uma vela Eu vou dar uma vela Que tu deu a ela Ficou maravilhosa Eita Bumpu, olha ela Eu tô passando Corrida de estrada Eu quero dobrar o bumbum É o que? Bota pra fora Tá bonito Bota pra fora Mamãe Eu amo Meu Deus do céu Insegurança Tá aqui O daelo pra bumbum Insegurança Tudo a ele pra bumbum Pelo amor de Deus O homem Tu tá fazendo o que aqui Fala baixo Ninguém sabe Eu tô aqui não É o que? Tem dois figuranças Ali me olhando Vai te botar pra fora Eu tô aqui De perneta O que te colocou aqui? Eu não sei Mas eu tô aqui Então vai mandar a bebida Quando tem nenhum Que o pouco me deram Olha o que eu tô aqui Tá na melhor O segredo A melhor festa do Brasil É essa O segredo É tudo do segredo É tudo do segredo Estou apaixonado Por essa festa É tudo Bom dia Bom dia Bom dia Meus Júli Loves Quero dizer pra vocês Que já saiu Capítulo da novela de hoje Sábado tem Só não tem domingo Tá O Rui acabou de postar No Youtube Já tem Três mil pessoas Agora assistindo Corre nesse link Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto